Tania para 19 de Rishvan, vamos começar a carta 29 uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido a Gemara fala, a pessoa que usa a coroa da Torá para si, ela vai passar do mundo, explica o que quer dizer essa frase, explica a Gemara, a pessoa que usa uma pessoa que estuda a Lachot, porque a pessoa que estuda a Lachot é a coroa da Torá a Lachá, a lei, na prática, isso é a coroa da Torá então quem estuda a Lachot, vem outra pessoa e se aproveita dele, isso é chamado que usa a coroa da Torá, assim é uma explicação na Gemara Tana de Belial, estudar no Beto Mirajelial, na Vi Kolaschonelachot, daquilo que estuda a Lachot, Muftahlo, é garantido para ele que ele tem o Lamabá, precisa entender porque justamente as Lachotas, as leis na prática chamadas de coroa da Torá, que é a parte mais importante e porque justamente quem estuda a Lachot, todo dia, é garantido o Lamabá, porque não pode ser outros ditos de Torá, precisa estudar a Midrash todo dia precisa estudar a Rassidu todo dia, porque justamente a Lachá também precisa entender, está explicado no capítulo 11 de Menachot que vejam se a pessoa não estudou somente uma parte, um capítulo de manhã, um capítulo de noite, saiu de rovar quando estudou a Lachá porque justamente não com outros ditos de Torá, qual a importância tão grande de estudar justamente a Lachá então é sabido que o Arisa descreve que todo judeu precisa vir em reencarnações em várias reencarnações